É, você viu que o tempo fez bem pra nós dois Você disse que o tempo nunca fez mal pra ninguém Se fizeram antes e depois Dá pra ver que realmente os dois ficaram bem Você me viu, você me fez, eu bem triste e um lado Você bem casada, eu bem abandonado Você, logo você Que disse que a gente era um pro outro Que a eternidade era pouco Eu só queria um final sem mim Mas te desejo toda a sorte desse mundo E uma boa ressaca pra mim E uma boa ressaca pra mim O amount do seu futuro Oh, 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 oh Oh, 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 oh